Tá afim de comprar aquela benção da lua? Ou fazer aquela recarga de cristais no Genshin Impact? Então acesse reidoscoins.com.br. Link na descrição. Galera, estou abismado de novo. Saiu coisa pra caramba da 3.3. E olha que ainda é domingo quando eu tô gravando esse vídeo. Sim, aquele domingo que teve a live da Mihoyo. Mano do céu, saiu um por cima do que são os artefatos e... Bora dançar fofo? Bora dançar fofo? Ou será que vamos dançar perdendo vida? Mano do céu... Os artefatos tá da hora. Saiu coisa do quem? Do escaramujo. Da fazurã. Saiu uma noção dos eventos. Vai ter coisa da hora hoje da 3.3. Lembrando, estou gravando isso no domingo. No domingo porque... Porque, bom, quem sou eu? Eu sou o HMSGarBass, o criador que não tem tempo durante a semana pra gravar os seus vídeos que normalmente são de dica, build, guia, tutorial do Genshin Impact. E de que porque não consegue gravar vídeo durante a semana é porque eu tô fazendo live na Twitch. Quando? É de tarde, a partir das 6h30, de segunda a sexta. Jogando joguinhos a mais, já que tem muita coisa na Mihoyo. Discutindo com vocês teorias, builds. E fazendo sorteio, graças ao Redescoin. Quando chegar meu seguidor, eu vou fazer um sorteio de uma benção pra quem tiver na live. Mas o assunto hoje é outra coisa. É focar na 3.3. O que a gente sabe dela? Porque tem coisa pra caramba! Uou! Vamos começar falando um pouquinho de evento. Por quê? Windy Trace, vocês lembram? É, pois é. Windy Trace. Mystic Dungeon Realm of Light Trials. Esse é o nome do mais estranho. Dois reruns de evento. Evento de coleta de moeda. De novo. Pera um pouco. Coleta de moeda. Minicílio. És tu? Já estás voltando? É, o coleta de moeda, até onde eu lembro, pode ser muito bem esse. Porque tá meio vago. Tem também um Dinazuma. Brick Breaker. Quebrador de tijolos. Porrada. Força Bruta. Itor. Não sei. Agora estou em dúvida a respeito disso. Estou muito em dúvida. Tem outro que é um desafio de dar esquiva. Qual desses é o principal? Eu acho que é o Windy Trace. Porque esse nome não me é estranho, não. E assim, coisinhas. Vamos ter a missão do Arconte. Nossa, vai ter mais missão do Arconte. Aham, mais missão do Arconte. Vai ter uma espadinha de 4 estrelas grátis. Daqui a pouco a gente discute um pouquinho que sabemos dela. Cadê a lança de vida, miroio? Chega de dar a espada. Chega. Cadê a lança de vida? Já tem três chorando por uma lança de vida. E dá outra espada. Brincadeira. Brincadeira. Assim. Junto com isso, dá pra discutir uma outra coisinha com vocês. A gente tá ciente. Que vai ter o escaramujo. Vocês conhecem, né? Maguinho. Anemo. Cinco estrelas. Daqui a pouco comentam um kit suspeito. Assim como tudo nesse vídeo dele. Vai ter a Fazuran, que já tem um kitzinho suspeito. E estão falando, sabe do que é? Rutal. A Rutal pode aparecer. Na parte 2. Só que estão falando que pode ser a Yaka e a Yola. Mas eu acho que por causa do conjunto de artefatos. É altamente provável que seja a Rutal. Só pelo conjunto de artefatos. De que é um colírio nos olhos de muita gente. Não é a Shial. Você sabe do Mika? Ele apareceu no evento. É, no evento que nós vimos lá em Mondstadt. Agora na 3.1. Sabe o que acontece? Estão falando que um tal personagem chamado Blinder. Sim, Blinder. Tipo blind. É, cego. Cegador. Não, não sou eu. Ele pode aparecer na 3.3. E estão falando que esse personagem pode vir a ser jogável na 3.6. É muito interessante isso da Mihoyo. Basicamente colocar personagens. Que tem um modelo mais detalhado. Bem antes deles serem lançados. Inclusive depois vou estar falando de uns kits. Suspeitos pra caramba de todos esses personagens. É, o quanto é suspeito. É uma noção por cima. Porque se for falar deles hoje. Esse vídeo não acaba. Na 3.3. Sabemos de duas novas armas. Uma é do Scaramujo. Que vai ser um catarizador. E a outra é a espadinha do evento. O que sabemos dessas armas é muito pouco. Sabemos o que? Porque a arma do Scaramujo. Do Scaramujo. Ela se chama Alaia. Alguma coisa assim. Um catarizador de 5 estrelas. Porque ele é um mago. Ele usa catarizador. O que acontece? Após usar a estabilidade elemental. Vai obter um buff. Que aumenta a força do dano de ataques normais. A cada segundo. Quando o ataque normal atinge o inimigo. Aumenta em 2 estaques. Vai até 10. É, traduza. Essa arma entrega descaradamente. Que o Scaramujo. Ele vai usar ataques normais. Depois de sua habilidade elemental. Se liga galera. A passiva ela é feita. Para dizer qual é a do personagem também. Ou seja. O Scaramujo. Por causa dessa arma. Tem uma alta chance. De ser um personagem. Que dá ataques normais. Depois de usar sua habilidade elemental. Então a habilidade elemental. Vai fazer alguma coisa com o ataque normal dele. Para fazer sentido. É, pois é. Quando vocês verem os kits dele. Esse kit suspeito. Vocês vão ver. De que ele se inspirou na mamãezinha. Em alguma coisa ele se inspirou. Com certeza. Vamos ter. Que nem eu falei. Uma espada de 4 estrelas. Que foi cidadas no evento. Vamos contar. Uma com essa. Duas com essa. Duas por hora. É, duas por hora. Essa é só a terceira. Se vocês quiserem. Dá para contar 4 com essa. Que a gente ganha na campanha. E lanças. Eu estou esperando. Estou esperando. Estou esperando. Maldita. Que seja da lança de vida. Tem a Rutal. Tem o Zongli. Tem o Toma. Tem a Candace. Está tudo esperando a arma. Enquanto isso. O Albedo ganha uma arma. Só para ele. E que só ele pode usar. Ó. Mas voltando para a espada. Espada do evento. O nome dela. É. Casabouzu. Alguma coisa assim. Uma espadinha de 4 estrelas. Grátis. Que dá no evento. Qual é o atributo dela? Meu filho. Você não fala de escaramuji. Imagina isso aí. Eu não faço mini merda do que dá. Se ela for uma espada de vida. Eu pulo. Só que pela passiva. Pela passiva. Pela passiva eu acho que não vai ser de vida não essa. Deve ser de ataque, recarga ou proficiência. Conhecendo bem a Mihoyo. Mas de vida. Não vai ser. Desculpa Nilou. Não foi dessa vez que veio sua arma de vida. É. Enquanto isso. O Albedo ganhou uma só pra ele. É. Mas Anilova ganhou um belo de um set de artefatos. Que eu vou falar depois. Quando você der um ataque que atinge um inimigo. Disse ataque. Não disse o que que é o ataque. Não disse se é ataque de habilidade. De explosão. Normal. Carregado. Imersivo. Disse o inimigo que sofre um ataque. Dá o primeiro inimigo o efeito de fight de luta. Que aumenta o dano do equipamento de todos os guarda-chuvas. Caso abusou. What the hell? Também não entendi isso. Basicamente é o que? Dura X segundos. Tem um cooldown de X segundos. Se o alvo que tá sobre esse efeito de fight de luta morrer. O cooldown da passiva. Ele é zerado no ato. Em outras palavras. Essa arma. Eu não faço a mínima ideia de qual é a dela. Ela vai ser uma arma. Que você vai acertar um inimigo. Vai ativar algum tipo de debuff no inimigo. Que vai durar um tempo. Se morrer o inimigo antes do debuff terminar. Você pode usar ele de novo automático no inimigo. Eu não sei o que que é. Pode ser alguma coisa de que reduz defesa? Pode. Que reduz resistência. Se for redução de resistência. Pode ser de vida. Tomara. Tomara mesmo que seja uma arma de vida. Tomara. Porque é a chance da Nilo. E de todos os outros personagens que usam vida. Porque é na boa. É zoado quando tem um personagem que usa um atributo. E não tem nenhuma arma pra ele. Acho que nem arma de três estrelas de vida tem. Não entre as espadas. E precisa. Como precisa. Quanto ao kit do escaramujo. Vamos falar disso antes que esse vídeo fique titânico. Qual é? Estão comparando ele pra caramba com o Rezou e o Vente. Pra caramba. O que que é o kit suspeito. Assim como tudo que eu tô falando nesse vídeo. Do escaramujo. Ele se inspira no Rezou para pular. E ele também flutua. O Rezou pula. Na ultimate dele. Pra dar o chute pra frente. E flutuar. Kazuhra. Só que é diferente do Kazuhra. É bem diferente. Ele se inspira na Raiden. Sua habilidade elemental. Para usar uma espada. Espera um pouco. Usar uma espada na habilidade. É assim. Eu não duvido nada de que ele tem alguma coisa ligada a trocar a postura dele. O que que é trocar a postura? Hayato. Ito. Mais específico. Beleza. Raiden. Sino. Trocar a postura eu quero dizer nessa situação. Usar uma arma diferente da dele. Mas ninguém tá falando aqui que ele usa. Tá falando que na habilidade usa uma espada. O Scaramouche no E. Ele paira no ar. Pode fazer um ataque enquanto paira. Um anel vai spawnar. Que pode ser. Hydro. Electro. Pyro. Ou Cryo. Que é de acordo com o Redemoinho. Pelo que parece. E o elemento que ele tocar com essa habilidade. Vai gerar um buff pra ele mesmo. Eu já falo desse buff. Sim. Ele vai se buffar de acordo com o elemento que ele espalhar. E tem uns buffs que são bem interessantes. Aí o que acontece. A ultimate dele mistura a ultimate do Reizou e do Vente. Reizou. Dá um chute. Dá um dano bom. Junta poucos inimigos. A do Vente. Junta com mais força ainda. Vamos ver qual vai ser a força dessa porrada que ele vai dar na ultimate. Porque eu acho que vai ser uma porrada bem forte que ele vai dar. Lembrando. Catalizador. Anemo. Todo ataque dele dá dano a Anemo. E o que acontece. O anel. Na ultimate dele. Vai desaparecer. E tem algo a ver com o Star no ar. Parece que uma neblina. Porque pelo que entendi. Tem alguma coisa que o escaramuxo pode dar uns dashes no ar nessa habilidade. Meio que voar. Voar. Mas o que acontece. Enquanto essa parte do anel. Eles não tem muita certeza disso aí no kit dele. Só que parece que dá buff. Baseado no elemento que foi absorvido pelo espalhar que ele fez. O Pyro vai dar ataque. O Hydro. Estamina. Deve ser redução de consumo de estamina. Bem provável. O Electro vai dar recarga de energia. E o Cryo vai dar crítico. É. Eu não preciso dizer nada que eu gostei muito do Pyro e do Cryo. Porque se o escaramuxo ficar em campo. A chance de ter problema de energia é bem pouquinha. Bem pouquinha mesmo. Melas peasants para quem for pegar o escaramuxo. Porque ele vai usar isso aqui na ascensão dele. Sim. Eu coloquei em inglês só para ver o que é o item. É o mesmo da Colley. E vamos ver quais são os outros. Porque não para para que não. O escaramuxo não fugiu de suas origens. Inazuma. Olha só o que ele vai usar. Pois é. Os protetor de mão de samurais lá de Inazuma. Mas pode tudo mudar isso que eu estou falando. Mas faz sentido usar alguma coisinha de Inazuma. Considerando que ele é filho da Hayden. E olha só que coisa. É o mesmo item que a Nilou. E. Que a Layla usa. É o que o escaramuxo vai usar. Milagre. Um boss. Tendo material para três personagens. É meio raro hoje em dia. E vai ser estranho. Você ter que derrotar o escaramuxo. Para upar bastante o escaramuxo. Porque até agora não falaram os livros dele. Só que eu não duvido que ele use o material dele próprio. Para fazer os upgrades distantes dele. É. Negócio meio. Meio cômico né. Vocês sabem quem fica aqui. Não sabem? É. O Baizu. Ai. Não tem como fugir de seção do Genshin Impact. Baizu terá sua skin censurada na China. Assim. Sendo otimista. Nós do Global ganhamos duas skins. Para o Baizu. Da Fazuran. É. Pois é. Tem coisa da Fazuran. A Arqueira. Quatro Estrelas. De Anemo. Que parece. Parece. Não é nem garantia. Que vai vir junto o escaramuxo. O que acontece com ela. O E gera um tiro anemo. Uma tal de Asahi. Wind Black Hole. Um buraco negro de vento. Deve ser alguma coisa semelhante ao vento. A ultimate dela gera esse tal de furacão de flechas. Tem o tipo de flecha encantada. Que pode ser com anemo. E pode ser sem. Ah. Então a ultimate dela dá umas flechas encantadas. E a habilidade elemental junta um pouco os inimigos. Parece que é mais ou menos isso. Das passivas. Parece que ela tem o seguinte. Fazuran encanta suas flechas. E quando o ultrador reduz a resistência anemo. Oi? Reduz a resistência anemo. Tchau. Oi. Acho que é a tua hora de brilhar, querido. Bem, Tchau. Pode pular da cadeira. Que essa fazuran reduzir a resistência anemo. Ela vai ser uma suporte. Eu acho que já é fundamental pro Tchau. Ela dá a si mesma. Ou outra unidade. Mais dano crítico. E porcentagem de dano. Para um pouco. Ela dá dano crítico. E porcentagem de dano. Aham. Eu também tô pensando nisso. Reduz a resistência anemo. Dá dano crítico. Dá taxa. Dá dano crítico. Dá bônus de dano. O gorou de anemo chegou. Tchau. O gorou de anemo. Ele está próximo. E ela não precisa fazer nem tudo que o gorou faz. Ah. Rapaz. Bem, Tchau. Vai acabar pegando o escarabujo. Porque vai tentar pegar a fazuran. Ou se vai. Podemos até não ter uma nova área. Na versão 3.3. Pelo que parece. É. O que quebra totalmente a expectativa. Que eu achei que ia ser o furacão. Só que vamos ter um domínio de artefatos. E esses artefatos tão bons. Tão bons, hein. Eu acho que é bom você parar de formar para Nilo. Parar de formar para Pivete. É. Parar de formar para Pivete. E para um monte de outros personagens. Porque segue aí como é que são os set de artefatos. Tem um deles que é feito para Nilo. Porque um dos artefatos funciona assim. Duas peças. Aumenta a vida em 20%. Efeito de quatro peças. O dano de Bloom. Hyper Bloom. E Burgeon. Sementinha. Sementinha. E sementinha. Nilo. Sementinha. Oi. Aham. Exato. Aumenta em X%. Cada ativação da reação. Aumenta o efeito em mais um tanto. Ou seja. Você aumenta uma vez. Fez a reação de novo. Aumenta em outro tanto. E pode acumular até um determinado número de vezes. Que nem disseram quantas vezes há. Cada acumulação. Cada acúmulo. Ele tem um cooldown independente. Um cronômetro. Traduza. O tempo não reseta. O tempo não soma. Cada um tem o seu próprio tempo. Então se parar de fazer reações. Vai decaindo lentamente. E esse efeito funciona quando o personagem está fora de campo. Não sei vocês. Mas eu automaticamente parei de formar para a Nilou. E agradeci por isso. É o ativado da Nilou galera. Vocês sabem do que eu fico avisando vocês? A Nilou pode ser boa para um rerão. Pode ser boa para um rerão. Olha o tanto de buff que ela pode ter. Quem viu meu vídeo. Viu o aviso. Tá aí. Se a arma do evento for de vida. Se ela for de vida. Aí o bicho pega. Se for uma 4 estrelas de vida que a meu rer tiver dando. Oh boy. O bicho pega na 3.3 painelou. E o pessoal vai conseguir se preparar direitinho para o rerão dela. Ou se vai. Mas vamos falar agora do outro artefato. Que o outro acho que é o Descaramujo. Barra quase todos os personagens do jogo. Não sabemos o que faz o efeito de duas peças. Porém. O efeito de quatro peças é o que? Após usar um ataque carregado. E atingir um inimigo. Aumenta a velocidade de ataque. Normalmente é a velocidade de ataque normal. Você tá doido, né? Um artefato pode dar velocidade de ataque normal. Galera. Era questão de tempo. Uma hora os buff ia terminar. Aumenta em X% o dano de ataque normal. Carregado. Mergulho. Menstial. Assim como a Noelle teve o ressurgimento dela com o Ito. Olha só. O Chial vai ter o ressurgimento dele. Com o Escaramujo. É. Artefato novo pro Chial chegando. Suporte novo pro Chial chegando. Oh boy. Menstial. Pule na cadeira. Pegue seus fogos de artifício. Porque assim como a gente que pegou a Nilo. Tá feliz com o artefato. Vocês vão ficar felizes também com o de vocês. E já que aumenta o dano de reação elemental. Ligado a Dendro. Esse artefato pode até dar vida. Só que vai ser útil muito o personagem de Dendro. É. Se a Sky e outros personagens que vão fazer as reações de Dendro. Cookie. Oi. Tudo bem com você? Toma. Oi. Tudo bem com você? Aham. Acabei de citar o nome de 3 que vamos usar. E muito bem isso. E esse valor de ataque normal, carregado e imersivo, é aumentado em x por cento e y segundos. É, pois a gente não sabe o tempo. Mas a gente sabe que um artefato melhora o dano das sementes dos 3 tipos. Semente pura. Semente electro. Semente pyro. E o outro melhora o dano de ataque normal, carregado e imersivo e dá velocidade de ataque normal. Uau. E eu acho que o dano de mergulho é aumentado com mais força. Eu só acho. E olha que esse artefato deve ser do escaramuxo. Nem o do chão deve ser. E aí? Vocês estão comemorando seu buff assim como a N-Low tá gostando de sua torta? Eu estou feliz. Não sei vocês, mas eu estou feliz. Só falta eu descobrir que essa espada vai ser de vida. Não é, miroio? Só falta isso pra eu pular da cadeira. Por quê? O Talzinha tá ganhando um artefato novo pra ela. Que pode ser aquele que melhora o dano de ataque normal e carregado. Aham. N-Low tá ganhando um artefato novo. Basicamente qualquer um que lida com reação dentro tá ganhando um artefato novo. Basicamente qualquer um que lida com um pouquinho de ataque carregado tá ganhando um artefato novo. É, o bicho vai pegar na 3.3. Se eu fosse vocês eu começava a juntar recurso. Eu começava mesmo a juntar recurso. Porque... Na boa. A 3.3 delas pode até não ter área nova. Mas vai chegar metendo o pé na porta mesmo. Mas enfim. Eu vou terminar por aqui o vídeo. Porque eu já tô me arrepiando todo só de pensar nesse artefato do Banilo. Imagina se a espada for de vida. Não é, miroio? Enfim. Eu vou ficando por aqui. E eu espero que ninguém tenha infartado com as notícias... Bombásticas que são esses artefatos. Rapaz do céu. Suporte pro Xiao? E artefato novo pro Xiao na 3.3. É, escaramujo. O que o Ito fez pra Noelle, tu vai fazer pro Xiao. E eu vou ficando por aqui. Até mais. Falou pra vocês.